Oi, oi gente! Tudo bom com vocês? Espero que seja tudo certo por aí. Eu me chamo Ana e seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui da Marpax. Ó, a Páscoa tá chegando e a gente sabe que é uma data que dá pra vender muito, tá? Tanto em adenação quanto na cartonagem. E hoje o projeto é de cartonagem pra inspirar vocês. Então a gente trouxe, ó, caixinha, que a gente sabe que vocês gostam bastante, feita de cartonagem, tá gente? Então é papelão pra colocar bombom dentro, tá bom? Todos os produtos utilizados, os que a gente cita no vídeo, vou mostrar pra vocês, vou deixar o link e explicar passo a passo de como fazer uma caixinha como essa e vender muito nessa data do ano, que a gente sabe que é muito importante pra vocês também, tá bom? Então, ó, antes do vídeo de comentário, a gente se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade que tem por aqui. E é isso, chega de enolação e bora pro vídeo! Olá pessoal, Verônica falando aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse projeto aí de Páscoa que vai ficar lindo aí pra você dar de presente e presentear quem você ama agora na Páscoa. Então se você quer aprender a fazer essa caixinha, continue aí assistindo. E os materiais são esses aqui, são materiais básicos, mas que você vai fazer aí uma caixinha linda. Então, o material principal aqui é o papelão. Esse que eu estou usando é 1.7 e ele é o Paraná, tá? Vou usar aqui também o Polo Plus laranja. Esse Polo Plus aqui é 180, mas você pode estar usando também o 120. E também vou usar esse aqui que é o azul marinho. Pra parte de dentro da caixa e o laranja pra parte de fora. E ferramentas básicas, cola, rolinho, espátula, estilete, durex e régua. Ó, então vamos lá pro próximo passo. Então aqui eu já projetei a minha caixinha, né? Então eu já coloquei as medidas aqui corretamente. Mas antes eu queria mostrar pra vocês aqui, essa parte aqui que é a da caixinha mesmo, né? Essa daqui é a tampa no caso. Então eu usei na medida da caixinha 10x10, né? Pra fazer aqui a parte de dentro. E de altura eu usei 4cm. Então eu fiz a mesma coisa que isso aqui, só que 4cm pra cada lado. E aqui no centro 10cm pra cada lado. Pra tampa é um pouquinho diferente porque a gente tem que fazer um pouquinho maior. Então eu deixei meio milímetro de cada lado, tá? Na tampa, então ao todo aqui ficou 11x11, tá? Pra cada lado aqui. E de altura eu deixei 2,5. Outro ponto importante pra quem vai fazer, né, uma projeção de caixa, é que você deixe aqui também a espessura do seu papelão. Esse papelão aqui é 1.7. Então eu posso deixar aqui 2mm de cada lado aqui, tá vendo que tem um risco na parte de dentro. É nesse risco aqui que eu vou cortar. Então você tem que se atentar a isso também, pra que o seu, na hora que você for encaixar todos os lados, ele não dê uma... ele dê essa diferença pra que o encaixe fique perfeito. Eu vou cortar aqui e mostrar pra vocês melhor aí como é que fica, né, esse recorte aqui. Então eu vou começar cortando e passando o estilete, mas não pra finalizar o corte, e sim pra marcar e eu ter essa dobradura aqui. Eu não finalizei aqui todas as camadas do papelão, né? E você tem que deixar aí uma camada fina ainda de papelão pra ela continuar aqui segura, mas ela também tem esse movimento. Então eu vou cortar também do outro lado. E agora, então, em vez de eu marcar, né, nessa mesma direção aqui que vai ser do final da minha caixa, pra essas duas laterais eu entro um pouquinho aqui. Então, seguindo a minha marcação, eu vou cortar aqui, ó, aqui. Vou virar. Ó, já é o suficiente, eu já consegui marcar aqui. E agora, na parte de dentro, eu corto só desse ponto até esse ponto aqui. Agora eu vou retirar essa sobra. Então, o seu papelão, ele vai ter esse encaixe aqui, tá bom? Então, agora eu vou começar a passar cola aqui. Esse daqui, eu falei pra vocês, é a caixa, né? Então, eu vou passar cola. Vou passar primeiro com um pincel, depois eu venho com um rolinho pra tirar o excesso. E aí E E E E Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Então, aqui com todas as partes, né, já aqui a parte de trás já tá feito também o acabamento, eu vou unir as partes. Eu vou passar cola. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou fazer o recorte aqui da... o refile, na verdade, né, desse papel. Então, aqui como eu mostrei, eu deixei com 4 centímetros, que é a altura aqui, né, da lateral da minha caixa. E agora, pra encapar essa lateral, eu vou fazer um corte aqui reto. E aqui, eu não vou fazer ele reto. Eu vou fazer... aliás, eu vou fazer ele reto, porém aqui com um espaço mais ou menos de... um pouco menos de 1 centímetro. Então, nessa lateral reto, nessa lateral aqui, um pouquinho... um pouquinho menos de 1 centímetro. Então, elas vão ficar com essas abinhas aqui. Agora, levanto, vou passar cola aqui. E vou subir essa lateral aqui. Com a ajuda do paninho ou da espátula, eu venho alisando esse papel. Marcando as laterais. E aí 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 E aí, gostaram dessa inspiração, dessa caixinha? Gostaram do meu passo a passo? Caso você ainda tenha ficado com dúvida, deixe aqui nos comentários pra gente Que eu tô sempre de olho e respondendo vocês Também não esquece de curtir esse vídeo caso você tenha gostado Se inscreve no canal pra apoiar o nosso trabalho E compartilha com quem precisa aprender uma caixinha como essa também Lembrando que eu deixo todos os produtos utilizados listados aqui na descrição desse vídeo E também deixo o link do site pra você acessar e conhecer Pois são mais de 2 mil produtos no nosso catálogo E eu tenho certeza que você vai amar As nossas redes sociais estão passando aqui na tela Por lá também tem muito conteúdo de cardenação, cartonagem, dicas E as promoções também que a gente solta Então não deixem de nos acompanhar porque tem muita coisa legal Muito, muito obrigada por ter assistido até aqui Um beijo e até o próximo vídeo